Eu venho de longe do mar e do sul Eu venho de longe do mar e do sul Eu venho de longe do mar e do sul Eu venho de longe do mar e do sul Eu venho de longe do mar e do sul Eu venho de longe do mar e do sul Eu venho de longe do mar e do sul Eu venho de longe do mar e do sul Eu venho de longe do mar e do sul Eu venho de longe do mar e do sul Com simplicidade E a minha gaita fiel companheira Amiga e parceira, de nada reclama Anima a moçada com qualquer resmo Seja no sucango ou festa de bancão No polo e no tranco, na gaita faceira Floreia, varana, sangue e sem parás Ordeona comigo, tem que ser na boa Se for gaita touro, ou Deus me enche em pedaço Ordeona comigo, tem que ser na boa Se for gaita touro O Deus me enche em pedaço Pra quem se criou no fundo da grota Então como se importa, como se vai dar Na alma e no peito, a vida é grande Gaita e o Rio Grande Altaneiro Com simplicidade Pra quem se criou no fundo da grota Então como se importa, como se vai dar Na alma e no peito, a vida é grande Gaita e o Rio Grande Altaneiro Por simplicidade Gaita e o Rio Grande Altaneiro Gaita e o Rio Grande Altaneiro Gaita e o Rio Grande Altaneiro